O renovado comboio presidencial, usado até a década de 70 em Portugal, chegou esta semana ao entroncamento. A composição foi totalmente remodelada pelo Museu Nacional Ferroviário e vai estar em exposição nas instalações do museu. Pode também ser alugado para eventos e viagens empresariais e turísticas. De valor patrimonial inegável, a composição presidencial destina-se a estar exposta no Museu Nacional Ferroviário para o usufruto de todos os que nos visitarem, mas também a organização de passeios turístico-culturais por várias regiões do país, podendo também ser solicitado para utilização por entidades externas. O comboio presidencial é potenciador de valor, de gerar valor económico. Estamos a estudar o melhor modelo de negócio para que este novo produto possa ser explorado em benefício de todos, do Museu Nacional Ferroviário e também da região. O comboio presidencial serviu os chefes de Estado nas suas locações pelo país, bem como as suas comitivas entre 1910 e 1970. Herdeiro dos veículos adquiridos em 1890 para o comboio real, foi sofrendo alterações de modo a acomodar com o máximo conforto os sucessivos presidentes da República, tendo os seus veículos conhecidos de diferentes destinos, depois de ter sido desafetado deste serviço.